Oi, gente. Calma aí, menino. Eu tava baixando o volume. Vou me esconder bem aqui. Para, 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 moça. Gente, me livrei da moça. Gente, eu me livrei fácil. Que porra, que susto, morena. Oi. O coelho xerecuda. Não, não, não. Não, sua puta, porra. Flávia não me mata. Não me mata também não, Flávia. Pelo amor de Deus. Vou ficar junto com esse garoto, né? Porque a Flávia não vai matar ele. Porra. O xerecuda atirou em mim. Foi você? Foi você que me matou? Não me empurra, não. Pá. Deu um tapa na sua cara. Oi, moça. Gostou da minha roupa? Você tá me ouvindo, porra? Tá me ouvindo? A arma. Ai, gente, sei lá se ela quer me matar ou não. Ai, eu ia matar ela agora, sortuda. Woohoo!